Bom dia, novamente aqui estou eu convidando vocês para a reunião da Canaplan, que dessa vez chamaremos de Semana Canaveira Canaplan. Por quê? Porque são muitos temas, o momento é um momento muito rico e a gente tem muita coisa para discutir. Então, estamos aproveitando a semana e nessa semana a gente começa o primeiro dia com o debate da safra. As condições da safra são muito complexas esse ano, então nós temos um time de primeira linha que vocês conhecem, moderado pelo Paulo, discutindo, apresentado pela Canaplan, a nossa visão e depois os grandes produtores todos debatendo essa visão, o que eles pensam disso. No segundo dia, sempre a discussão de mercado, que também é outro tema quentíssimo, e a questão das finanças setoriais, com o mesmo time que vocês conhecem, moderado pelo Andy Duff. No terceiro dia, começamos o terceiro e o quarto dia para discutir tecnologia. No terceiro dia, vamos falar sobre operações agrícolas e ambientes de produção, com depoimentos das grandes empresas que atuam nessa área e debatedores escolhidos a dedo. No terceiro dia, moderado por mim, operações agrícolas. No quarto dia, moderado pelo Nilceu, falando de fatores de produção da lavoura. Também sempre com depoimento das grandes empresas sobre como é que eles estão enxergando a safra 21 e 22. Esse tema é de extrema relevância para nós, porque essa safra, como eu disse antes, merece toda a atenção. E vamos fechar o dia, fechar a semana, desculpem, com o RenovaBio. Uma discussão de como é que vai ser o RenovaBio na safra 21 e 22. Nós trouxemos gente de primeira linha, moderado pelo Jacir Costa Tereoso. Enfim, estou contando com vocês, a sua presença é essencial. Uma semana, a gente vai conversar sempre à tardezinha, começando às 5 da tarde. Portanto, um horário melhor para que todos possam estar presentes. Contamos com vocês. Um abraço.